Meus amigos e minhas amigas, o apoio e o carinho que tenho recebido aqui pelas redes sociais e principalmente nas ruas, provam que estamos no caminho certo. O meu trabalho vocês já conhecem. Na última gestão, levamos saúde para diversos bairros, criamos novas escolas, contribuímos para a segurança pública, o transporte, asfaltamos inúmeras ruas em diversos bairros, mudamos a vida de centenas de famílias. Sei que ainda temos muito o que fazer e por isso precisamos continuar firmes nessa luta. Todas as conquistas do passado e do presente mostram que podemos fazer muito mais no futuro. Neste segundo turno, precisamos seguir unidos pela cidade que todos nós amamos. Com o apoio de cada um, eu vou continuar trabalhando duro para que cada iguaçoano tenha orgulho de morar aqui. E esse é o meu compromisso com cada um de vocês. E esse é o meu compromisso com cada um, eu vou continuar trabalhando duro para que cada um de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho